A intenção que o projeto busca é que o público, o estante, possa tocar, sentir, interagir e trocar. Então agora vocês vão passar por uma câmera escura e do outro lado eu falo com vocês. Obrigado. 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 Tá passando a... Estava sendo nascer a exposição agora, nesta hora. Tá nascendo agora o Ondas Radiofônicas, mesmo de fato. E aí sexta-feira, surpresa. Um, dois, três. Vamos ver. Ah, eu quero ver tudo logo pronto. Marcele. Oi. O que você tá achando da vontade? Desafiador. Por quê? Porque ver tudo pronto e levantar a exposição para sexta-feira. Mundo da arte, o som, o som, o som, o som, o som. Tipo de Tidê. Que maneiro. E aí a FIA. Toda essa exposição é fruto de diversas dinâmicas que nós fizemos entre nós, membros da equipe, desde os facilitadores, aos artistas convidados, ao Marcelo que foi o proponente dessa exposição. É uma exposição em que nós... a proposta é que você abuse a sua percepção sonora, que você escute, porque tem muitos sons que passam pela gente e ficam despercebidos. E com a nossa exposição a gente tenta abordar muito isso, dar um enfoque a essa paisagem sonora que não é tão observada no nosso cotidiano. Oi. Maricela. A senhora já ouviu falar na Figueira Maldessobrada? Já. Três dias mudifica. Ah, se você vai subir ali no Beco do Bellini. No Beco do Bellini é só subir? É, só. E você não sabe alguma história da Figueira? Pô, meu pai que contava, né? A gente nem contou essa história, né? A gente fala assim... Nossa, só isso no canal é muito terrível. Já é tão barato. Como eles passaram pelo museu lá tinha 12 tempos. A gente escondeu alguns eixos e mostrar pra vocês uma outra forma de ver os tempos daquela época. Aqui começa com algo de percurso. Se o J.B. lá falou das lendas e contos da maré, uma delas é a Figueira Maldossombrada. Então a gente foi em busca, a gente pegou um gravador, saímos daqui do museu e fomos perguntar pela rua de qual é essa Figueira. Porque muitas pessoas que moram aqui há anos não sabem onde fica a Figueira ou nem onde a gente conhece. Então a gente foi com o gravador na mão e fomos perguntar às pessoas. Não conseguimos encontrar Figueira. Não. Mas ouvimos muitas histórias e aqui no S4 tem o áudio da gente até esse caminho que a gente foi andando. e encontramos uma senhora no portão. E vamos lá perguntar. Então, além de ela falar da Figueira Maldossombrada, ela contou muitas histórias e ainda algumas que nem no livro do Lento das Contas da Maré tem. . . Obrigado. Obrigado. Descobriu? Não, porque eu até agora descobri. Obrigado. Obrigado.